Olá, meu nome é Alexandre Del Rey, eu sou presidente e co-fundador da I2AI e este é o glossário de Inteligência Artificial da I2AI, o episódio de hoje vai falar sobre Explainable AI, caramba o que é isso, inteligência artificial explicável, quando a gente fala de redes neurais profundas ou a Deep Learning, a gente tem a impressão e essa impressão ela é de fato bastante assim, que estamos falando de uma caixa preta, o que acontece nas redes neurais, quais são as transformações de dados, porque que a resposta naquele problema saiu daquela forma, a gente não consegue ainda hoje, um desafio de pesquisa, hoje é conseguir ter clareza das diversas e complexas transformações de dados que acontecem dentro de uma rede neural profunda para poder ter segurança, que não houve nenhum erro e ter a compreensão do porquê que aquela decisão, aquele resultado, se chegou aquele resultado, chegou aquela rede decisão. Então esse é um grande desafio do momento e aí vem o Explainable AI, a Inteligência Artificial explicável. Há uma grande busca, esse termo é muito utilizado, o XAI, o XAI, o Explainable AI, ele é muito, esse termo é muito utilizado para se falar das pesquisas e dos processos, das formas que estão se buscando para dar clareza, para dar transparência, auditabilidade, ser auditável as redes neurais profundas. E é interessante, tem algumas metodologias que fazem isso muito bem feito. A primeira delas, que é um modelo muito legal, a LIME, a LIME é um nome de uma fruta em inglês, mas também é uma sigla muito interessante. LIME do inglês, Local Interpretable Moral Agnostic Explanations ou explicação agnóstica em relação a um modelo de interpretações locais, que quer dizer, traduzindo até no português, quer dizer que ele interpreta localmente os dados e não depende do modelo e diz, olha, esses dados foram os mais relevantes para essa conclusão. Então o LIME faz exatamente isso, ele identifica quais informações de entrada, qual parte da imagem, quais dados, quais variáveis ele utilizou e qual é a intensidade daquela responsabilidade imagem, daquele dado em relação àquela resposta. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, imagina uma imagem, uma imagem, ela olha lá para uma imagem e fala, olha, essa imagem é de um cachorro, como ela chegou a essa conclusão? Ela chegou a essa conclusão olhando para o focinho, para o tamanho do focinho, ele olhou para ver também o formato dos olhos, a distância entre os olhos, olhou lá também viu que tinha uma cauda, uma cauda um pouco mais longa, então ele identificou alguns critérios, algumas informações falam, então ele falou, a partir, por conta disso eu classifiquei como um cachorro, não como um gato, não como um lobo, não como uma outra coisa, então essa é uma primeira abordagem, o LIME, a outra abordagem usa o Chaplin Valors, os valores de Chaplin, Chaplin é um pesquisador que encontrou uma outra fórmula matemática que você identifica através de subtração de informações, fazer uma série de testes subtraindo, tira a informação da imagem do rosto, o que acontece com a resposta, tira a informação da imagem do corpo, o que acontece com a resposta, tira a informação da idade, o que acontece com a resposta, então ele faz esse tipo de trocas, faz várias combinações, trocas e fala, olha, esse modelo chegou a essa conclusão muito por conta da idade, do estado civil, por conta da onde essa pessoa mora, olha, que legal, então são duas formas diferentes de fazer essa interpretação dos resultados do mundo de redes neurais profundas, do Deep Learning, e esse tipo de abordagem, esse tipo de pesquisa para o futuro do Deep Learning, há muito esforço no mundo científico, no mundo acadêmico, para se encontrar boas soluções da auditabilidade desses algoritmos, que eles sejam explicáveis, que eles sejam transparentes, que eles mostrem que não foi a resposta, não pode estar enviesado, que tem algum erro, então é muito legal de ver e acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, se você gosta do tema Explainable AI, o AI inteligente, artificial explicável, você vai poder ver muita evolução nesse tema, que é onde há mais pesquisa, uma das áreas da inteligência artificial que há mais pesquisa, gostou do tema? Gostou do assunto? Continue nos acompanhando no Glossário de Inteligência Artificial. E aí E aí